A verdade é que tem muita gente maluca e sem noção fazendo arte por aí. E graças às câmeras, estes momentos foram registrados e estão disponíveis para nos entreter. No vídeo de hoje, vamos te mostrar 23 momentos inusitados na fazenda, capturados por câmeras. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos continuar! Isso é para quem ainda não entendeu que não se mexe com quem está quieto. Esse cara aprendeu isso da pior maneira possível. E vai levantar. Tá aí um dos motivos pelo qual não faço trilha de bicicleta. Esse cara resolveu fazer arte em cima desse boi, mas acabou passando um verdadeiro apuro. Pela risada do cameraman, ele estava merecendo esta lição. Este touro aqui decidiu descer deste caminhão de uma forma um tanto diferente. Só espero que o teto do caminhão não tenha amassado demais. É melhor não ficar perto de um peão à toa, até porque a maioria não bate bem da cabeça. Como pode ver, o manejo destes animais não é dos mais fáceis. E são literalmente perigosos. Com certeza, alguém passou a informação errada para esta repórter. Me parece que esse boi não é dos mais mansos. Cristiano do céu! Sai daí, rapaz! Nossa senhora! Cristiano do céu! Sai daí! Quando o cabra é experiente, decide ensinar a namorada a dominar o boi. Frequentemente, vemos nossos cães destruindo tudo em casa, mas um boi é algo bem diferente. Que coisa! Quebrou tudo, Rafael! Tá comendo, acho que até caco de... Nossa! Esse aqui já até aprendeu a abrir a porta de casa. Você tá abrindo a porta, rapaz? Porra! Tem momentos na vida que você tem que ser rápido. E esse cara sabe disso muito bem. Quando o boi possui um QI maior do que a maioria, fica complicado para o dono. Esse cabra aqui resolveu usar o coxo de uma forma mais conveniente para ele. Quando o reflexo é rápido, o tombo é pequeno. Lidar com o gado Nelore não é coisa para principiantes. Esse cara aí é do bom, menino. Pega na venta do boi e segura, homem. Apesar do peso, este boi mostrou que não é qualquer coisa que irá prendê-lo. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho